O laboratório de informática não precisa mais ser um espaço físico Agora ele vai de sala em sala de forma rápida e fácil Até você apropriar uma sala para instalar um laboratório Eu já vou perder tempo Então eu já vou instalando esses laboratórios E enquanto isso, eu já adquiri, nós já adquirimos Esses laboratórios móveis de informática Então ali você vê, naquela caixa tem mais 38 computadores Mais 8 computadores para os professores E eles vão dando as aulas, corrigindo, orientando, fazendo os exercícios Inicialmente, mais de 300 escolas do estado de Goiás serão beneficiadas Entre elas, a Cívico Militar de Águas Lindas de Goiás E a tecnologia veio para ficar juntamente com a educação Ainda mais nessa fase que a gente passou de pandemia Que a tecnologia abraçou a educação E tantas outras profissões também, tantas outras áreas E agora, mais do que nunca, é necessário a continuação dessa tecnologia A Maria Eduarda, que estuda na escola, também A partir de agora, elas receberão 250 reais mensais para a compra de alimentos Por meio do programa Mães de Goiás Nesta terça-feira, 2 mil dos 8.500 cartões previstos para a cidade foram entregues A estimativa é que isso vai gerar um incremento de 25 milhões de reais na economia local em um ano Então nós estamos oxigenando todo o comércio Estamos gerando aqui riqueza Estamos ao mesmo tempo produzindo um retorno Que é a arrecadação Que é o comércio também ampliando aqui a demanda em termos de vagas de emprego Então tudo isso, gente, é um movimento articulado Desempregada, a Ana não vê a hora de usar o cartão Para comprar os leites deles, as frutas, verduras que ele gosta Vai ajudar bastante Hoje está difícil? Está, com essa pandemia a gente não consegue emprego, né? Principalmente a gente que tem criança pequena, não tem onde deixar com quem deixar Então vai ser um auxílio que vai ajudar muito